Música Da cidade deve sempre os mandarem Eu vim há tempos pra cá A viagem foi bem, mas depois Ninguém viu o que eu vi já Dizem por lá que em Lisboa A vida é boa, boa vai ele Há queixopas todas nuas Catraias nuas, larilolena Por isso como em paranhos Há paus tamanhos que despantarem Na baixa ou no arvalde São de amalde, os paus no ar Ó senhor dos matos, senhos Ó senhora da boa hora Ensinando a vos canaños Pra sentar daqui pra fora Ó senhor dos matos, senhos Ó senhora da boa hora Ensinando a vos canaños Pra sentar daqui pra fora Chando Antuninho da estrada Não digas nada pra todo isto Quem deixa cinto agonias Das porcareas que ainda eu visto Ontem ali na avenida Ó senhor dos matos, senhos Ó senhora da boa hora Ensinando a vos canaños Pra sentar daqui pra fora Ó senhora da boa hora Ó senhora da boa hora Ó senhora da boa hora